Você sabe quais motivos podem levar uma empresa a falência? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para poder ficar sempre por dentro dos novos vídeos que são postados aqui para você. Bom pessoal, é óbvio que um empreendedor ele deseja abrir uma empresa, aplicar seus conhecimentos e colher os frutos disso, ele quer ganhar dinheiro, ele quer lucrar né? Mas não basta apenas o empreendedor conhecer muito do seu produto ou serviço se todos os outros fatores necessários para uma empresa decolar, acabar falhando. Então são vários e vários fatores né? Então é muito importante que o empreendedor tenha uma conduta preventiva ou tenha também atitudes muito rápidas para que a empresa não se afunde em dívidas e que a consequência seja a falência. Então neste vídeo pessoal, eu levantei algumas razões pela qual algumas empresas vão à falência. Vamos ver então no vídeo. A primeira delas aí é ignorar o mercado. O empreendedor ele tem que ver quais são as tendências atuais, o que os seus concorrentes estão fazendo e não é porque você empreendedor acredita fielmente no seu produto ou serviço que o mercado está preparado para ele. O segundo erro aí é fazer investimentos mal feitos. Saiba que investimentos ruins pessoal acabam descapitalizando a empresa que acaba não conseguindo se sustentar. Até mesmo a falta de redução de custo entra nesse tópico aí como um recurso financeiro que precisa ser feito. A terceira razão aí que pode levar uma empresa à falência é a ausência de medidas preventivas. É possível ao se abrir uma empresa prever alguns gastos desnecessários do futuro. Contratos com fornecedores e empregatícios costumam ser os maiores causadores de dor de cabeça para aqueles empresários que já está com dívida e não sabe como reduzir os custos. Uma quarta razão aí que pode ajudar a sua empresa a falir é deixar de investir em marketing. É muito comum que as empresas cortem os gastos feitos com marketing logo quando o problema aperta. Mas vale lembrar que o marketing existe para ajudar na captação de clientes e também no aumento de entrada de capital. A quinta razão aí que leva empresas a falir é não investir em inovação. Essa razão aqui pessoal ela reforça a questão do empreendedor acreditar demais no seu produto ou serviço e não enxergar que o novo pode agregar valor para a sua empresa. É necessário fugir da estagnação e a inovação é a maior aliada para isso. E o sexto motivo que eu trouxe aqui para vocês pessoal é a ausência de assessoria jurídica. A assessoria jurídica é o que vai ajudar a reduzir custos entender contratos para que não haja futuras dores de cabeça. Investir em um profissional para poder lhe assessorar é muito inteligente. Então é isso empreendedor, seja assertivo na gestão do seu negócio em todos os setores e trabalhe no sentido de evitar cada um deles cada um desses erros aqui. E você, o que achou deste vídeo? Deixa aqui nos comentários. Se você acha, você já viveu aí outras experiências como empreendedor e ficou faltando algum motivo por favor compartilhe com a gente aqui nos comentários. No final deste vídeo pessoal eu vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Do lado direito eu vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, estou indo embora, hein? Fui! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo